Galera, estamos aqui com mais um vídeo aqui de Outlast Aquela série em que eu me assusto e vocês se divertem bem Parece que não vi o primeiro episódio, veja, é importantíssimo E eu falei pra vocês que a gente tinha que vir pra cá, né? Aqui Tá Ah, obviamente, né? Ah, por que será que não tá dando, né? Tá, temos um tipo de abertura aqui Salvando Ué Quem está aí? Quem é? Quem está aí? Eu vou te machucar Ué, cara O que é isso aqui? Liga as duas bombas e a gasolina e o interruptor principal Liga as duas bombas de gasolina e o interruptor principal Pra reiniciar o gerador Eita, nós Putz, cara Ué Ah, tem dois negocinhos Será que as duas bombas? Ah Tá Tá, vamos ligar essa bomba aqui Ó, temos uma pilha Ué Vocês estão ouvindo isso? Tipo, uma porta Será que tem alguém aqui, como é? Será? É, tinha um cara falando Vou te machucar, então, né? É mais lógico Vou se pensar Aqui Putz, cara Será que se eu usar luz, ele me acha? Seja quem for Ele não quer, de certo, que eu ligue a bomba, né? Como é? Vou ficar aqui Paradinho Segura a respiração Só outro fantasma Tá, cara Tá, temos mais duas, três coisas, na verdade, pra ligar, né? Tá Onde é que tá ele? Ah, entendi o que a gente tem que fazer Eu acho, pelo menos Ah, tá Vai arrombar outra porta Ah, entendi Então a gente tem que esperar É de certo ou é lá que a gente tem que ir, né? Também Será que ele vai ficar trocando entre as portas? Onde é que ele tá? Tem uma... É o quê? Ele passou Ah, não Olha ele aqui Não aconteceu nada aqui Não 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 tinha nenhum gatinho É o quê? Pode sair ainda Sai tranquilamente Tá Vamos recarregar Vamos se esconder aqui Vamos ver Tá Ele ainda tá na água, será? Bosta Não vem aqui, por favor Não vem aqui, não Não vem aqui, não Não vem Sou outro fantasma Exatamente Sou o Gasparzinho Tá Temos que ir de certo Pra outra porta ali Eu acho, né? Que eu me lembrei Calma aí Pra cá Tem hora que seja Mas não É o quê? Vamos fechar Tá Bateria Cama Ué Tá, galera Ai, não Não, corre Corre, por favor Corre Onde é que eu ativo? Onde é que eu tenho que ir? Por favor, me ajuda, cara Não, não é aqui, não Não, não é aqui, não Tá, é aqui, então Ai Fecha Vai Tá Agora aqui Vai Tá bom Acho que já deu Tá Vamos até desligar a luz Que eu não quero ser pego Por favor Não me pega Não Só checa um, né? Foi para o céu Exatamente Tá Putz, cara Já vai mais uma Bateria Tá Tá Agora é correr Correr muito Opa Oi, como vai você? Ai, corre Corre, cara Ai, corre Corre É aqui que eu achei aqui Aqui, vai Oh yeah Corre Corre Vai Corre 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 Corre, Bino Corre, Bino GG GG Raê, passa Se ferrou Eu acho Eu acho Se ferrou Já vai, né? O cara é muito bom Tá A luz voltou, né? Vou Aguinha Lava a cabeça Tá Ah Eita, nós Tinha isso daqui antes? Se tinha Eu não me lembro Tá Opa E Como assim, cara? Ué O cara tá em pé, né? Então tá, né, parça Tá Bom, bora lá Tá Já viu tudo aqui, né? Ah Olha a porta Então, né? Calma aí Antes, vamos ver aqui se tem alguma bateria Ou devia ter Ah, tem um documento aqui Documentos Relator de rentabilidade Com a falta de relator completo Nenhuma ação imediata necessária da pasta compuração Murkoff As quatro fatalidades contêm dados ambíguos o suficiente para tornar qualquer demanda judicial impossível Se a evidência estiver corretamente gerenciada Blá, blá, blá Continua sendo uma iniciativa perigosa E quase com certeza haverá mais casualidades Você pode pausar aí se você quiser ler Pra você saber um pouco mais Eita, nós Pra você saber um pouco mais da história, né? Tá Nada? Não Pera aqui Aqui é a mesma sala Tá bom Olha o cara Bugadão Tá bom Vamos lá Agora vamos lá Ah não Quem é agora? É o padre Será que é o padre? Pela roupa era? É o padre Mas você não pode ser Ainda não Você tem que ser desse tamanho de tanta coisa Esse cara é feio, hein? Quase não é feio Esse padre Você quer ver? Quer ver? Uou O pão de sua verdade Uou, peraí Isso aí O que que tá pegando eles? Uou Aceite o evangelho E todas as portas se abrirão Dormimos Bosta Ó Ó Já acordamos Olha que brilho, cara Ainda tá cheio de cruzes Vamos pegar a câmera Porque a câmera é a mais importante Só o dragon e uma câmera É... Descanso em paz Dá pra se esconder Lembre-se que as notas Só são adicionadas ao seu caderno Quando a câmera estiver sendo usada Para gravar eventos Ah, entendi Maldito grandão O maldito grandão está me perseguindo Eu encontrei algum arquivo De um paciente chamado Chris Walker Ex-polisão militar Foi várias vezes ao Afeganistão Muito do sangue desse lugar Está em suas mãos Mas não todo sangue Chris Walker? É o grandão? Não sei A sala do padre Martim O padre Padre Martim Me trouxe aqui Para me mostrar uma coisa Acho que seria uma testemunha De alguma merda Que está... Que está... Que esse doido está tentando me vender Está de Dr. Wernick É o centro de alguma coisa Que deu errado aqui Mas ele morreu Há mais de 10 anos atrás Descanso em paz Diz o sangue na parede Ai Opa Valeu aí, parça Para trás É fácil Não olhe pra mim Não olhe lá pra mim Olhe mesmo Ninguém Nada Ai Vem Ui Não Fica aí dentro Quem é esse? Quem é você? Talvez o... Eta Eta Melhor não filmar Aquilo dele Parece nervoso Gostaria de matá-lo Eu também O pregador falou Para não fazermos isso Seria indelicado Não aqui Damos a ele uma vantagem Boa ideia Quando nós nos matarmos Faremos isso lentamente Que paciência Quero sua língua E seu fígado Eles são seus Eu, hein Eu, hein Tá bom então, né Tá bom, galera Eita Parece que você viu um fantasma O que foi? Posso sentir Tem uma passagem ali Eu, hein Eita, nós Ai Ai Não confio neles Eu vou dizer que é ciência Mas não é Eles estavam Esperando por nós Nesse lugar Billy entendeu Nada Ai Ninguém aqui Essa aqui tá quebrada Melhor não ver Tá bom Ah Galera O vídeo já Ficou quieto Ficou quieto É o que? Ai Meu Deus Tá Não vamos filmar nada disso Vamos fechar, né Ai Meu Deus do céu Tá, galera Então é isso Um trincheiro, hein Esse aqui foi o vídeo Falou Tchau 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 Tchau